A cada dia nos utilizamos mais da tecnologia para fazer desde coisas simples até transações bancárias. E do outro lado, muitos golpistas, fraudadores, esterionatários acabam se aproveitando dessa nossa necessidade para então aplicar os seus golpes. Por conta disso, é importante que a gente tenha uma série de cuidados, porque eles têm ficado cada vez mais sofisticados na forma de aplicar esses golpes. Seja mandando mensagens por aplicativo, por WhatsApp, clonando o WhatsApp, clonando o aplicativo, clonando então mecanismos de internet, a gente acaba ficando vulnerável a esses hackers, a esses golpistas. Por conta disso, alguns cuidados precisam ser tomados. Nunca abra nenhum tipo de aplicativo sem ter conhecimento desse aplicativo de forma anterior. Nunca abra nenhuma mensagem, nunca abra nenhum e-mail e jamais baixe nenhum tipo de programa ou e-mail ou clique em nenhum link. Por conta disso, é bastante comum, se você clicar nesse link, o golpista, ele pega todos os seus dados, as suas senhas e acaba conseguindo fazer transações bancárias ou às vezes por cartão de crédito no seu nome. Então, jamais se utilize desse mecanismo. Sempre procure, ao fazer algum tipo de transação, ir diretamente no site da empresa ou mesmo no aplicativo oficial da empresa. Pesquise antes daquela empresa, o CNPJ daquela empresa e vá diretamente ao site, nunca por meio de algum outro link. E qualquer tipo de problema, se eventualmente você caia nesse tipo de golpe, é importante que você faça um boletim de ocorrência e também avise as instituições bancárias ou outras instituições que podem acabar tendo problema por conta de algum golpe que você foi vítima. De toda forma, pesquise, tome cuidado, porque nós estamos suscetíveis a esses golpes.